Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito rapidamente para dizer apenas o seguinte, o Sr. Secretário de Estado acaba de desmentir o seu colega, Secretário de Estado da Administração Escolar, que nos disse exatamente nesta Câmara que há 5.220 crianças sinalizadas que ainda não estão abrangidas pelo programa. E, portanto, continua a haver crianças com fome. Na semana passada, Sr. Secretário de Estado, exatamente no seu distrito, houve um jovem que desmaiou de fome no início de uma aula no ensino secundário. Há crianças com fome. Cumprir o que é fundamental é isto, é que não pode acontecer. Ninguém mais pode desmaiar de fome no início de um dia de aulas. Muito obrigada.